Fala galera, LucasGamerBR aqui E hoje com meu primeiro vídeo, eu queria jogar Minecraft Um pouco de Minecraft aqui Bom, eu vou criar um novo mundo aqui Deixa eu ver Escrevi aqui Youtube Eu vou jogar no modo Hardcore Eu vou mostrar tudo no modo Hardcore até eu morrer Quando eu morrer a série vai acabar Então vamos lá Me digam aí no vídeo como é que tá o som Do jogo também pra mim ver se tá bom Som do jogo não, quer dizer, o som aqui do Microfone Esperando carregar aqui Bom, se demorar muito eu acho que vou ter que cortar Aí, já foi, eu ia ter que cortar o vídeo Mas já que foi rapidinho Aí Aí, estamos aqui no mundo de Minecraft Nasci nesse bioma de neve Eu nem gosto muito desse bioma Nossa, dando uma travadinha aqui Eu vou diminuir a renderização aqui O meu PC nem é muito bom Vou tirar isso daqui, diminuir esse som Porque senão vai incomodar vocês Espera aí Colocar no Tini pra dar menos lag Aí, bem melhor, bem melhor Bom, vou catar uma árvore aqui E Eu espero que eu sobreviva bastante, né Porque eu nunca joguei o modo Hardcore Pra valer Eu também Eu também quero trazer vídeos de Plants vs Zombies Também que é um joguinho que eu gosto muito também Mais pra frente eu vou trazer uma Um detonado completo do jogo Mais Plants Mas, antes vamos focar aqui no Minecraft Ah, uma madeira que é lá em cima Ah, deixa lá Já vou processar essa madeira Uh, eu tô com o Too Many Items aqui Até esqueci Eu não vou usar Too Many Items nessa cela e tal galera Vou acessei aqui Fazer um pouco de Sticks Ah, eu esqueci de falar Mas eu tô com o mod dos Youtubers instalados Que... Que adiciona 3... 4 Youtubers Quer dizer que é o Venom Monarch O Feromonas E o Leon O link do cara que criou esse... Esse mod tá na descrição Fazer um machadinho aqui Bem rapidinho Bom, esse episódio não vai demorar Vai ser rapidinho Porque... Enfim Eu... Eu só posso postar 10 minutos Eu não sei Eu não lembro se é 10 minutos Ou 15 minutos que eu posso postar Eu acho que é 10 Mas depois eu vou ver melhor isso daí Deixa eu ver Vamos lá Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam dessa série Se a série não for muito bem avaliada Eu vou acabar com essa série daí Porque eu não vou fazer uma série que vocês não gostam, né? Pegar mais um pouco de madeira Pra mim já criar meu abrigo aqui E mais pra frente também Eu quero sair desse bioma Eu não gosto do bioma de neve Eu não sei porquê Eu gosto daquele bioma plano lá Que... De grama Que é todo plano Não é o super plano lá Que tem naquele mundo reto Não é esse Eu vou deixar um pouco de madeira aqui Pra mim fazer o carvão Ou melhor Vou processar tudo Depois eu acho madeira Fazer aqui uma picareta Opa Eu também não vou cortar o vídeo Porque se eu cortar o vídeo Pode acabar acontecendo uma coisa de eu morrer E vocês não verem Então eu não vou cortar o vídeo aqui Eu vou gravar tudo Só preciso dizer que eu não uso o toman items Que eu não uso... Que eu tô usando esse tipo de coisa, né? Pra conseguir meus recursos Vamos lá Agora eu preciso achar um lugar pra fazer meu abrigo Deixa eu ver... Pô, não sei porquê eu saí de lá Lá tinha uma... Ih, um Enderman Ah não, é uma Lula Aqui é um lugar bom, parece Pra fazer um abrigo Fazer um abrigo aqui Ih, deixa eu abaixar o som do jogo Vocês devem tá ficando surdos Aqui com isso daqui Sensibilidade tá muito alta Não sei porquê eu aumentei tanto assim Aí É, tá bom Colher aqui um pouco de pedra Bom, eu só vou tentar fazer meu abrigo aqui Daí eu vou finalizar o vídeo daí Porque eu não quero... Porque além do meu PC não ser bom A internet é de 5 Megas Então o upload desse vídeo vai demorar um pouco pra fazer então Sorte que hoje eu não tive aula Daí eu faço com mais calma isso daqui Ah, e visitem o canal do meu amigo também Que tá na descrição O Corono É um ótimo canal também de... De jogos Eu não sei se ele já começou já a fazer vídeo Eu acho que ele já deve ter começado já Mas o PC dele sim é ótimo O PC dele é 4 e 5 Então... Visite lá o canal dele É bom E mais mais gente Vou baixar o Steam também Eu tinha baixado o Steam Só que eu desinstalei Porque eu tava muito bolado Porque eu não tava conseguindo baixar o DC Universe Porque o disco tava muito cheio daí Enfim Deixa eu ver... Bom, não vai ser grande coisa esse vídeo Porque é o primeiro vídeo do meu canal Mas dê comentários aí Para ver como que eu posso melhorar aqui Comentar melhor Ou melhorar esse microfone Porque eu não tô gravando com o microfone muito bom também Eu vou adquirir um headset mais pra frente Mas enfim Mas enfim Eu vou fazer aqui Terminar de fazer isso daqui Deve tá chato pra vocês Mas eu não queria cortar o vídeo Só pra vocês verem que eu não tô usando muito many items Essas coisas O que eu ia fazer mesmo? Ah, é verdade Eu ia fazer uma picareta de pedra Uma fornalha Ih, eu não achei carvão Eu preciso pegar... Eu preciso pegar a árvore depois Vou fazer uma porta aqui Pra colocar no meu abriguinho Opa Estranho Tô apertando shift e daí o item não vem rápido Vou pegar um pouco de madeira aqui Pra mim fazer o carvão lá Ah, eu tenho um Xbox 360 Se vocês quiserem me adicionar Minha guimera tag tá aí nos comentários Nos comentários não Na descrição do vídeo, perdão Vou fazer o carvão aqui Acho que muita gente já sabe fazer isso Coloca o carvão aqui E a madeira embaixo Carvão não Madeira cru em cima Madeira abaixo aqui E você espera... Deve ser um carvão vegetal Aí Enfim, eu acho que vou encerrar esse episódio por aqui Era pra ser um episódio pequeno mesmo Então... Tchau, tchau galera Até a próxima Fui!